Fala aí, guerreira, guerreira, tudo bem? Vamos para mais um quadro aqui, Respostas do Capitão. Então, você que já viu o primeiro episódio desse quadro, você já sabe que a gente pega então as perguntas que o pessoal manda lá pelas redes sociais, Instagram, Direct ou até aqui nos comentários do YouTube e a gente transforma isso em respostas um pouco mais trabalhadas e elaboradas. E hoje eu peguei duas aqui que eu quero ler para você. A primeira é, como manter a autoconfiança agora que as provas se aproximam? E a segunda pergunta, como faz para pilotar tanques de guerra? Bem tanque de guerra, né? Eu vou te explicar exatamente o que é. Mas vou te responder essas duas perguntas no vídeo de hoje. Vambora! Muito bem! Se você está chegando aqui agora no canal do Elite 1000, já clica aí no sininho, se inscreve para receber esses vídeos e conteúdos que vão te ajudar a entender mais da carreira e da vida militar. Veja só, primeira pergunta que eu recebi lá do rapaz chamado Eric. Como manter a autoconfiança agora que a gente se aproxima dos concursos? Presta atenção nisso aqui. A autoconfiança é algo que a gente desenvolve com treino, com prática, em qualquer atividade. E eu sempre dou o exemplo da atividade paraquedista. Se pegar você agora, colocar dentro de um avião equipado com paraquedas, abrir a porta e o MS dar o já para você saltar do avião, como que você vai fazer isso? Você vai ter confiança para fazer isso? Como é que você vai se sentir diante dessa situação? Então, muito provavelmente, você vai ficar desesperado, você vai ficar nervoso, você vai ter medo. Justamente por qual motivo? Porque você não sabe o que fazer, você não sabe que procedimento adotar. Se o teu paraquedas der pane, você não sabe como vai sanar essa pane. Você não sabe absolutamente nada porque você não treinou. Tem muita gente hoje querendo ter uma autoconfiança absurda, seja nos estudos ou em qualquer outra área, sem praticar aquilo, sem treinar para aquilo. O exemplo é tão grotesco quanto esse que eu acabei de te dar. Não faz o menor sentido. Como você vai ter autoconfiança para passar em um concurso se você estuda muito pouco? Se você não se prepara diariamente com intensidade para poder passar nessa prova? Não tem muito mistério. Autoconfiança é algo que se ganha ao passo que você treina aquilo. É como gravar vídeo, é como fazer qualquer outra atividade para a qual você não está treinado. Imagina que eu te peço para gravar um vídeo sobre a sua rotina de estudos e postar aqui no canal do Elite 1000. Você acha que vai sair bom? Você acha que você vai falar direito? Provavelmente não. Você vai se enrolar, você vai gaguejar, você vai ficar tendo uma série de problemas. O que é normal porque você não tem prática com essa atividade, tá bom? Então lembra disso. Qualquer coisa que você quiser criar autoconfiança, significa que você precisa fazer aquela coisa. Você precisa treinar aquela coisa. Você precisa repetir o máximo de vezes possíveis até que você fique bom. E aí você vai se perceber com uma confiança muito grande para fazer essa determinada atividade. Entendeu? Sim ou não? E a segunda pergunta que o nosso amigo mandou aqui, ó. Como faz para pilotar tanques de guerra? O termo não é tanque, tá meu filho? Tanque é isso aí, ó. Isso aí que você está vendo na imagem agora. Isso aqui não é tanque. A gente chama de carros de combate ou carros blindados. Tem uma variedade bem diferente, né? Uma variedade bem ampla de carros blindados. Vamos lá. Eu acho que eu entendi o que você quer dizer por tanque. Tanques, na verdade, são CC. Carros de combate, como a gente chama. E esses carros de combate aqui no Brasil, existe um tipo deles. Que é o Leopard 1x5. Então para você pilotar, dirigir, operar o carro de combate, o Leopard, você tem que ser da arma de cavalaria. Depois de você ser da arma de cavalaria, você tem que ser voluntário para fazer um curso se você estiver servindo num regimento de carros de combate. Aí você vai lá, levanta a mão e seja voluntário para fazer o curso de operação do Leopard ou curso de instrutor avançado de tiro do Leopard. E aí você vai ter, assim, a possibilidade de trabalhar junto com esse carro blindado. Inclusive, a título de curiosidade, assim que eu me formei na AMAN, eu fui trabalhar num quartel que era um batalhão de infantaria blindado. E a gente trabalhava junto com a cavalaria, o pessoal que tinha esses carros de combate. Então eles usavam os Leopard e nós usávamos o M113. Inclusive, eu sou piloto, digamos assim, operador do M113, que é um carro, é uma viatura de transporte de pessoal. É uma viatura blindada de transporte pessoal, como a gente chama, VBTP. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o pessoal de cavalaria que operava os Leopard. E era realmente muito legal, muito maneiro de ver no terreno toda uma FT, que é uma força-tarefa constituída de elementos de infantaria com os M113 e os carros de combate também. E aí a gente fazia uma série de atividades e de treinamentos, né, utilizando tanto a infantaria quanto a cavalaria. Era bem interessante, tá? Mas, pra isso, você precisa primeiro passar num concurso. Não adianta ficar falando esse monte de coisa se você não passa no seu concurso. Você não vai ter nenhuma dessas opções aí na sua frente. Por isso, o conselho que eu te dou é Estuda, passa no concurso da SpaceX, se forma, vai lá pro seu regimento de cavalaria, faça o curso de operação do Leopard, e agora você vai poder trabalhar dentro de um RCC, comandando, inclusive, um esquadrão de carros de combate. Imagina que legal, né, que interessante você ter essa possibilidade. Se não for assim, tudo isso não passa de meros delírios. Então, você precisa estudar, passar e, assim, viver essas experiências. Respondida às perguntas, quero saber aqui nos comentários o que você achou dessas perguntas. E se você tiver alguma boa pergunta, já pode lançar agora aqui nos comentários que eu vou usar isso pra um próximo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê.